E aí, meus amores, amados e amadas, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos, porque comigo está tudo maravilhoso, na paz de Deus. E o vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês algumas comprinhas. Eu já fiz dois vídeos e os dois vídeos já estão gravados há muito tempo. Mas, se você que é curioso, assim como eu, continue nesse vídeo pra você não perder nada e vem comigo! Bom, meus amores, como eu falei no início do vídeo, são comprinhas de algumas coisas que eu já tinha comprado, que eu vim acumulando. E antes de eu começar esse vídeo, não esqueça de curtir, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal se não é inscrito, ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo e bora pro vídeo! Bom, gente, eu vou começar mostrando tudo que assim que eu possa explicar, cara, não sei. Coisas aleatórias, pode ser que sirva, pode ser que eu consiga usar algum dia, pode ser que eu consiga usar alguns dias. Vamos começar por besteiras, tá? Eu vou começar, gente, por essa caixinha que eu comprei lá do lado da igreja, que eu vou, eu paguei 50 reais. Essa caixinha aqui, ó, bem portátil, bem portátil. Custou-me 50 reais, ela é bem pequenininha, ela é bluetooth. Ela é muito da pequena, mas muito da pequena mesmo. Aí vem o manuel de extranção, o carregador dela sofrido, bem pequenininho, bem enrolada. E eu achei bem legal a pegada dela, por quê? Porque ela é um rosinha feio, salmão, mas eu gostei. Ela tem um botãozinho aqui que você clica, você segura e ela liga e fala os babados. E aí aqui vem o carregador USB e ela é assim bem pititiquinha, tá vendo? Muito da pequenirinha, muito da pequena. E é uma coisa que pode ser que um dia eu use na vida. Não sei, já usei ela algum dia. Eu acho que sim. O próximo, gente, é um mini gamer 2.4G. Controle, tudo, vem tudo, gente. Eu não sei o valor de todos, eu vou colocar na edição do vídeo e aí vocês vão ver o valor de todos. Que ele é esse mini videogame, tá? Pretinho. Ele vem assim, nesta pegada. E aqui vem falando as informações dele, aqui vem tudo nele. Vou abrir a caixa pra vocês verem. Vem esse alongador de HDMI, tá vendo? E além do alongador de HDMI, vem a fonte dele, que é um carregador fonte. Vem dois controles, tá? Eles são apilhas, tá? Ele tem um sensor neles que eu não sei como funciona. E o videogame, gente, é deste tamanho. Ele é deste tamanho. Aí vem um cartão de memória de 64GB com vários jogos. Esse daqui é o sensor. E aqui é o HDMI, tá? Que é o extensor do HDMI. Você pode colocar na TV, direto e tal. Ele realmente é um videogame. Ele tem vários jogos. Mas muitos jogos mesmo, antigos. Super Mario, jogos de Nintendo, realmente. Se vocês quiserem que eu teste qualquer uma dessas coisas. E trago mais profundamente pra vocês. É só vocês comentarem aqui embaixo, que aí eu trago tudo. Próximo, eu não comprei, tá? Eu ganhei. Eu fui guardando várias coisas assim pra gravar vídeo. Porque eu fiquei durante um bocado de tempo sem gravar vídeo. Mas eu vou mostrando, assim, as coisas mais... Como que é pra explicar? Mais besta do mundo, do Brasil. Que foi esse microfone, gente. Do Silvio Santos. Esse mini microfone. Eu estava querendo ele há muito tempo. Mas há muito tempo mesmo. Porque eu acho bem legal. Eu não sei nem se ele vai funcionar quando eu estiver gravando o vídeo. Pode ser que sim. Pode ser que não. E aí ele vem com os adaptadores. Tudo bonitinho. Você pode falar assim. Tá filmando, tá gravando. Tudo bom. O próximo, gente, é este tirador de bolinha. Há muito tempo atrás, desde que eu era criança, vendia na Avon da Vida. Na Hermes da Vida. Em várias outras revistas. E assim, minha tia já tinha comprado. Eu achei muito interessante. Eu achei muito da hora. Muito legal. Que é esse tiradorzinho aqui de pelo. Classicão. Eu comprei na Dyson. Numa loja aqui perto de casa da China. A caixa dele já não tenho mais. Já foi beira rio. Pro lixo. O próximo, gente, provavelmente já vai ter saído vídeo eu testando ela. Mas eu trouxe porque é um tipo de coisa assim que... Será que um dia eu vou usar de novo? Realmente? Será que eu vou aproveitar ela? Que é esta mini chapinha. Tá? Essa mini chapinha aqui. Ela é rosa. Com roxo. E ela tem um rabaté grandão. E ela é uma mini chapinha. Ela liga, desliga. Tudo bonitinho. Dá pra fazer vários babados com ela. A gente dela também já foi pro lixo. Na verdade não era uma caixa. Era um negocinho assim que abria e tal. E o próximo item foi o Roberto que comprou pra ele. Mas provavelmente ele não vai usar muito porque ele não goste muito. Era 50 reais. Custou 30 reais. Esse daqui pelo menos eu me recordo o valor. Que é esse fone de ouvido aqui, ó. Pá, bem grandão. Tals. Daora. Normal. P2. Fone de ouvido básico normal. Nada demais. O próximo eu tenho certeza que eu vou usar. Porque agora eu tenho o iPhone e o S21. Beleza? Então eles, ambos os dois carregam. O que foi, gente? Este carregador de indução. Tá? Você coloca, pluga o celular aqui em cima. Ele carrega. Ele vem só com cabo. Eu acho que na verdade ele não veio nem com cabo. Só vem esse negócio aqui. Não me lembro direito quanto custou. Eu preciso ver na nota pra estar passando pra vocês. E o meu, realmente, ele é o original da Samsung. Ele é o Fast Changer. Que é este carregadorzinho aqui. Que eu comprei lá na Marabás. Comprei ele por causa dos meus celulares. Acabei nem usando ele. Faz muito tempo que eu tenho ele guardado. E eu nunca usei ele assim pra falar realmente. Tipo, ah, eu usei. Próximo, gente. Eu estava muito curioso. A gente foi lá no Brás. Lá no Brás. Para comprar este abençoado. Que é a câmera 4K Sport. Imitação da outra câmera. Que eu esqueci o nome. Da Canon. Mini Canon. Que é esta câmera aqui. Eu já abri ela. Eu já sei como ela funciona. Mas se quiser que eu testo, comenta. Que aí eu trago ela testando. Ela vem em várias aparelhagens. Inclusive isso daqui, tá? Isso daqui pode ir dentro de piscina. Ela é bem uma mini câmera. Aqui liga e aqui em cima tira foto. Não vou mostrar muito detalhes. Porque se vocês quiserem detalhes mais a fundo. Eu trago ela pra vocês. E junto, gente. Vem diversas peças. De colocar ela dentro. De plugar em bicicleta. Ó, plugar em bicicleta. Então aqui tem muitas, muitas peças. Tá? Dessa câmera. Se vocês fizerem que eu teste ela. Trago ela mais a fundo. Eu posso ir trazendo ela mais a fundo pra vocês. Outra coisa que eu comprei foram dois espelhos. Sim, dois espelhos. Esse daqui branquinho, tá? Que ele é assim. Tá vendo? Ele é um espelho bem das horas. Muito topson. E aqui no meio dele vem o botão. Que você clica no botão. Você segura no botão. A luz acende. Você clica, clica, clica. Vai mudando de cor. Ele fica branco, neutro e amarelo. E o outro também que eu comprei junto com ele foi esse preto, tá? Que esse daqui, ó. Ele deixa maior. E esse fica normal. Que é aquele espelho tal do super zoom. Que aí você pode tá vendo assim, ó. Se você fez a sobrancelha direito. Se você tá vendo os poros da sua cara. Que ele também é super, hiper, mega bom. Outra coisa assim que eu comprei. Na verdade, eu comprei o Roberto. Mas é super joia. É bom sempre você ter isso no seu chaveiro. Porque quando você vai alugar uma casa. Quando você vai num lugar. Ou quando você trabalha com aparelhagem. Você precisa saber a vontade da casa das pessoas. Às vezes você não sabe. Que é este negocinho aqui, gente. Sim, ele é transparente, tá? E ele mostra a voltagem. Se é 110 ou 220. Se ele fica verde uma vez, é 110. Se ele fica vermelho e verde, é 220. E não pode ficar muito tempo na tomada. Colocou, viu? Arrasou. Outra coisa que eu comprei também. Foi esse estabilizador Stade. Que eu não lembro muito o valor. Eu preciso perguntar pro Roberto. Porque ele comprou no Mercado Livre. Esse daqui eu comprei no Mercado Livre. O videogame eu comprei no Mercado Livre. E só. O fone de ouvido. A chapinha. As outras coisas. Eu comprei tudo presencial. Os espelhos. O carregador. O microfone. As outras coisas. Eu comprei tudo presencial. E aí ele vem com a caixa assim. Tá vendo? Ele vem aqui dentro. Aqui vem o manual. Vem os negócios mostrando. Aí embaixo aqui. Vem outro reservatório. E ele é assim. Se vocês quiserem eu faço um vídeo. Gravo um vídeo mostrando pra vocês. Aqui vem todas as instruções. Só que são tudo em versão English. Não tem nada traduzido para o português. Ele vem com esse tecido pra você colocar ele dentro. E ele é este daqui. Tá? Ele é um mini tripé. É com um estabilizador de câmera. Você tira aqui. Pluga ele. Ele fica em pé. Conforme você vai mexendo. Gravando o vídeo. Ele não desestabiliza. Ele fica reto. Tal. E aí você abre ele aqui. Ele vira um tripézinho. Bem bacana. Você coloca o tripé assim ó. Show de bola. Super ajuda. Se vocês quiserem saber também como ele realmente funciona. É só vocês comentarem aqui. Que aí eu trago o vídeo mostrando como ele funciona. E outra coisa que eu pensei é assim. Será que eu vou usar? Será que um dia eu vou usar? Sim. Pode ser que eu use. Pode ser que não. Talvez. Quem sabe. Que é gente. LED projetor. Um mini projetor amarelo. Eu amei. A gente comprou ele no Brás. No Brás não gente. Na Santa Efigênia. Eu comprei ele na Santa Efigênia. E comprei. Que mais? Na Santa Efigênia. Além dele. Eu comprei mais alguma coisa na Santa Efigênia. Ah. A câmera que foi na Santa Efigênia. Ele é um mini projetor amarelo. Tá vendo? Ele vem assim. Mini projetorzinho. Se vocês quiserem funcionando também. Vocês me falam. Que aí eu trago. Ele vem bem embaladinho assim. Aí você tira ele aqui. Gente. Ele é muito lindo. E sim. Ele super funciona. Mas se vocês quiserem saber mais detalhes. É só vocês comentarem aqui embaixo. Que aí eu trago. Ele vem contando com este cabo aqui. Que na verdade esse cabo é o P3. P3. E esses dois aqui. É aqueles. Cabo que eu esqueci o nome gente. Vocês acreditam? E ele vem com uma mini fonte. Tá? Que essa mini fonte. Ela é bem pequenininha. De 5 watts. Que é uma bem mini fonte. E também vem o controle. Gente. Olha que lindo esse controle. Eu achei ele muito fofo. Ele é muito pequenininho. Tá? Vem o controle de volume. Mais power. Liga e desliga. E tal. E o mini projetor. Gente. Ele é bem mini mesmo. Tá? E você pode estar colocando ele entre pé. Para facilitar a vida. Para ficar melhor. Que é esse mini projetorzinho. Gente. Ele é bem pequenininho. Tá vendo? Olha. Ele cabe na minha mão. Ele é muito pequenininho. Aí aqui vem todos os botões dele. Aqui vem tudo. Aí aqui ó. Vem o negócio. Para você ligar e desligar. HDMI e USB. Caso você queira baixar filmes. E colocar nele. Para assistir. Via USB. Eu queria tentar muito. Colocar ele via. HDMI. Pelo celular. Ou por algo assim. Mas não vai dar. E aí ele vem com a fonte. De carregador. Creio eu que seja para carregar. Ou para conectar de algum celular. Também não sei. Ou é para conectar ele no computador. Não sei gente. Ainda preciso ver essas funções. Aí ele vem o AV. Né? E vem o fone de ouvido. E a entrada para micro SD. Que são esses quatro aqui ó. Micro SD. Carregador. Aqui é o negócio do. De colocar DVD. Essas coisas. E o fone de ouvido. Ele é bem pititiquinho. E ele é regulável. Ele é bem legal. E ele também vem com o manual. Então assim. Todas essas coisas assim. Que vocês quiserem que eu teste. Vocês comentem. E falam assim. Luan. O que eu vi. Eu quero que você testa. Você pode testar para mim? Beleza. Aí eu trago. Testo bonitinho para vocês. Só vocês comentarem. Que aí eu testo tudo. Tranquilex. Bom meus amores. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram. Não esqueça de curtir. Compartilhar com os amigos. Se inscreva aqui no canal. Se não é inscrito. Ative o sininho de notificações. Mas comenta muito gente. E curte bastante. E se Deus quiser. Até o próximo vídeo. Tchau.